Bem-vindos, bem-vindas, todos, todas as pessoas participantes, agradeço a todo mundo que está aqui presente, temos nesse exato momento 16 pessoas, 17, Giovanna acabou de entrar, nesse dia 16 de dezembro, final de 2020, a nossa última oficina de educação do ano. Então, mais uma vez, fico contente de ver a quantidade de pessoas participando dessas oficinas se mantendo, é a primeira oficina que eu estou apresentando, a Giovanna anunciou da última vez que ela passaria o bastão, pelo menos momentaneamente, para mim na apresentação dessas oficinas, ela continua atuando nos projetos Wikimedia, continua também aqui conosco como membro do grupo, mas não mais aqui agora nas oficinas de educação. Bom, vou dar início aqui à apresentação de um pequeno slide, como praxe, como a Giovanna já fazia também, a gente vai ter cerca de 20 minutos, de 15 a 20 minutos, comigo aqui falando, e aí depois eu passo a palavra para as pessoas que farão a apresentação na tarde de hoje. Como praxe também, como habitual, nós teremos das duas às quatro, duas horas, portanto, de oficina, e começamos agora com a minha apresentação, vou pedir para compartilhar uma janela, vocês me avisem aí se estiver funcionando. Todos enxergam a minha apresentação? Sim ou não? Se alguém puder me dar o feedback, porque eu não enxergo vocês. Sim, 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 ótimo. Great. Então, oficinas Wikimedia Educação, a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia, porque plataforma Wikimedia, vocês sabem, não queremos fazer algo só orientado para a Wikipédia, muito embora a Wikipédia seja o projeto mais conhecido. Muitos de vocês já são habituês aqui das oficinas, vão ver algumas coisas em repetição, em redundância, daquilo que já foi apresentado, mas a fim de permitir que todo mundo esteja no mesmo patamar, no mesmo nível, no mesmo contexto, eu vou apresentar algumas coisas que já apareceram também em outras oficinas. faz parte do jogo, existe um caráter pedagógico positivo na repetição e permitir que mais pessoas subam no nosso barco a qualquer momento, mesmo que seja na sétima e última oficina do ano, 16 de dezembro de 2020, tal como eu disse, das duas às quatro. Programação para o dia de hoje, temos esses 20 minutinhos tradicionais de introdução e apresentação geral. Das 2h20 às 2h50, o professor Alessandro Samuel Rosa vai apresentar Wikipédon, produção colaborativa de conteúdo livre sobre recursos do solo e da terra, e depois, logo em seguida, das 2h50 às 3h20, nós temos a dupla representante do História na Wiki, a Isabela Tosta e o Lucas Pianta, apresentando Wikimedia e Educação, Experiências, Formação Docente e o História na Wiki, que é o grupo do qual eles fazem parte. E, por fim, nós temos a nossa sessão aí de perguntas e uma discussão livre, ocupando os 40 minutos finais da nossa oficina, a princípio entre as 3h20 e as 4h. Lembrando sempre que essas oficinas são organizadas pelo grupo de usuários Wiki Movimento Brasil, grupo do qual eu faço parte e sou o gerente administrativo, e conta com o apoio também do grupo de usuários Wikipédia Educação, Wikipédia Education, um grupo global, por isso o inglês, e também o Creative Commons, a iniciativa Creative Commons Open Education, que são os dois apoiadores dessas oficinas. Temos aí os apresentadores do dia de hoje, vou compartilhar aqui com vocês a descrição que eles me passaram. No caso do Alessandro, o Alessandro é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em ciência do solo. Ele é professor dos cursos de agronomia e ciência da computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Santa Helena. Ele atua nas áreas de ciência do solo, geostatística e geoprocessamento. Criador e mantenedor do repositório brasileiro livre para dados abertos do solo, e depois, até sem querer enviesar demais a apresentação, gostaria de ouvir se o Alessandro tem algum trabalho, algum engajamento no OpenStreetMap, que também é uma plataforma aberta relacionada a mapas, nos quais você consegue identificar áreas de cobertura de solo, etc. E o pessoal na história do Wiki, nós temos dois representantes do História no Wiki, a Isabela Tosta, graduando em História na Federal de Santa Catarina, editora do projeto História no Wiki, edita nas plataformas Wikimedia do ano passado, desde 2019, quando participou do projeto Teoria na Wikipédia, na mesma universidade. E o Lucas Pianta, que também é graduando em História na Federal de Santa Catarina, co-criador e editor do projeto História no Wiki, e colunista do site História da Ditadura. edita nas plataformas Wikimedia desde dois anos atrás, desde 2018, quando participou do mesmo projeto Teoria da História na Wikipédia, na mesma referida universidade, na Federal de Santa Catarina. E como é tradicional, a gente, antes de eu dar prosseguimento a essa apresentação, a gente pode fazer uma pequena rodada de apresentações, boa parte de vocês já se conhece, então eu estimulo principalmente quem estiver participando aqui agora pela primeira vez, ou que ainda não tenha feito uma apresentação verbal, seria agora um momento adequado para isso, nós temos tempo, a ideia é que a gente tenha 20 minutinhos aí de de apresentação, então, por favor, passo a palavra a qualquer um de vocês que queira fazer o, e falar como chegou até aqui, se tem trabalhado já com algum projeto Wikimedia como ferramenta educacional, e assim por diante. Lembrando que o chat também é uma possibilidade, mas seria legal que quem não fez ainda faça verbalmente. Obrigado. Vamos lá, pessoal, não se acanhem. Não quero jogar ninguém na fogueira aqui, mas vejo o pessoal fazendo a apresentação no chat, façam... Abra o microfone, por favor, gente. É legal ouvi-los, dá uma outra dimensão, um outro nível de comunicação. Olá, meu nome é Janaína, eu sou aluna de mestrado em fonodiologia, aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, e eu já tenho certo conhecimento com a ferramenta, porque eu fiz um trabalho durante as disciplinas do mestrado, e como eu tenho interesse nessa área, eu resolvi fazer a inscrição, eu vi divulgação através da mídia, e resolvi fazer a inscrição para poder estar participando hoje com vocês. Obrigado, Janaína, formidável, e Bauru é uma cidade que tem, me lembro, outras tantas pessoas também, o equipedistas, bastante experientes, e que certamente eu acho que gostariam, ou poderiam eventualmente, atuar participando, como embaixadores, ou prestando algum tipo de suporte a esse tipo de atividade. Boa tarde, Fabrício. Eu sou professor Fabrício também, aqui na mesma universidade que o professor Alessandro, e eu não sou usuário da ferramenta, mas a gente, já participei de algumas apresentações do Alessandro, e ele está me motivando a começar a utilizar na minha área de atuação, que eu sou mais da parte de climatologia, também com formação em agronomia, mas voltado a dados, da atmosfera, vamos dizer assim, e, então, a minha expectativa é mais para conhecer mesmo, quem sabe, tomar a decisão de começar a utilizar. Por isso, participando da, do evento, do processo. Seja bem-vindo, Fabrício, muito bom vê-los aqui, ver cursos também não tão comuns, tal como Fono, e área ligada à climatologia, geologia, geografia, não são cursos, digamos assim, abundantes, digamos, em iniciativas relacionadas ao uso educacional dos projetos Equilídea. Então, esse tipo de pluralidade, de diversificação de áreas, é algo sempre positivo. Volto aqui na minha janelinha. Qual são os objetivos dessas oficinas que a gente tem feito ao longo de 2020, né? O objetivo foi de auxiliar todas as pessoas que utilizam ou que pretendem utilizar as plataformas Wikimedia com propósito educacional, lembrando que a maior parte delas não foi pensada dessa maneira, muito embora elas possam ser utilizadas dessa maneira, a Wikipédia não foi projetada como uma ferramenta educacional, mas ela pode ser utilizada como tal. Estimular o uso de formatos alternativos de ensino, portanto, muitos educadores ou pessoas que atuam na área de educação conhecem esses softwares ao estilo LMS, ou o mais famoso deles, certamente, é o Moodle, mas como pensar o Media Week, né? O Software Week, que a princípio seria uma espécie de CMS, um gestor de conteúdo, como uma ferramenta de ensino. Isso traz uma série de possibilidades para além do que é feito no Moodle, mas também impõe uma série de desafios, e é isso que a gente está querendo abordar aqui nas oficinas, como a de hoje, como a de agora. O terceiro objetivo é apresentar um panorama renovado dos programas de educação WIC, então, a gente está o tempo inteiro trazendo coisas que têm sido feitas em tempos mais recentes, dar voz aos educadores das plataformas, é exatamente isso que nós faremos mais adiante, entender as dificuldades enfrentadas, certamente as dificuldades enfrentadas por alguns de vocês são as mesmas que são enfrentadas por outras pessoas, então, a ideia da gente se reunir aqui e compartilhar experiências e nos antever em relação aos desafios que se impõem, entender essas dificuldades, portanto, e um objetivo final, mas não menos importante, é formar uma rede de apoio para esses educadores, do qual boa parte aqui do grupo também fazemos parte, e por meio dessa rede a gente tem um sistema mais descentralizado, a gente não tem a ambição de ficar capitaneando as coisas ou de ficar fomentando oficinas o tempo inteiro ou puxando coisas, mas a ideia é que todos nós aqui sejamos capazes de, tal como acontece na Wikipédia, de uma maneira descentralizada e colaborativa, criar essa rede de apoio aos educadores. Alguns números do programa de educação Wikimedia no Brasil, esses números aí aqui são fresquinhos, nós temos nessa plataforma chamada Outreach Dashboard, nós temos registrados 191 programas, com mais de 4.400 editores, cerca de 118 milhões de palavras adicionadas, 301 mil referências adicionadas, 84 milhões mais de, 84 milhões de visualizações de artigos, 114 mil artigos editados, 65 mil criados e quase 60 mil itens carregados dentro do Wikimedia Commons, então são números bastante expressivos, expressivos, eu estou sendo até usando um eufemismo, assim, parecem números absolutamente impressionantes e é formidável que isso esteja acontecendo, estamos trabalhando para tornar esses números ainda mais robustos. um panorama brasileiro entre 2011 e 2020, compilado aqui pela Giovana, nós temos um número de 18 instituições trabalhando com as ferramentas Wikimedia, 24 grupos de estudo formados, 42 professores, mais 4 monitores, 61 embaixadores, para quem não sabe, embaixador, foi um modelo proposto lá no antes de 2010, no qual havia um equipedista experiente ou no local, o embaixador presencial, ou remoto, o embaixador online, em que geral era uma pessoa mais experiente nos projetos que atuava dando suporte aos professores e professoras que estavam ali iniciando na utilização dos projetos como ferramenta educacional. E mais de 180 programas, cursos e classes. Nessa rede de apoio que foi criada, nós temos o portal das oficinas Wikimedia Educação, esse portal ele existe dentro da Wikiversidade, que é o dos projetos Wikimedia, ele é o projeto mais afim, com mais afinidade para esse tipo de iniciativa, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para mostrar um pouco o portal, e já, antes também aviso que nós temos um grupo de educadores e pessoas interessadas desenvolvido, formado, aliás, dentro do Slack do Wikimovimento Brasil. Para participar, o grupo é aberto, mas a gente pede o envio de um e-mail para evitar exatamente esse tipo de problema que nós tivemos na oficina agora há pouco, de pessoas mal intencionadas querendo fazer algazarra, digamos assim, né? então, eu vou passar a compartilhar aqui, vocês estão enxergando o meu navegador agora? sim, dá para ver. Feedback verbal foi feito, ótimo. Nós temos dentro da Wikiversidade uma página chamada Oficinas Wikimedia Educação, na qual a gente tentou estruturar de modo bastante expositivo, bastante inteligível a proposta dessas oficinas, né? Então, as oficinas, claro, são apenas um aspecto, nossa ambição maior é a formação da rede, então, por favor, todos vocês, a ideia é que vocês sejam proativos, não tenham medo de participar, de criar coisas, de errar, nós erramos também, todos nós erramos, o erro faz parte da construção do conhecimento, mas o aspecto formidável dos projetos é que a gente consegue rapidamente corrigir os erros, porque todas essas páginas são editáveis. Então, temos a página inicial com a apresentação, temos, numa segunda aba, todas as oficinas anteriores, então, vocês podem aproveitar aí, esse período de férias, de relaxamento, de final de ano, na noite de Natal, por exemplo, você pode deixar de lado um pouquinho o amigo seu efeito da família e assistir uma oficina que nós fizemos ao longo de 2020. Brincadeira essa parte, obviamente, o convite é sério para que vocês assistam isso no momento oportuno, talvez não na noite de Natal, mais em algum dia antes ou depois disso. Temos todas as oficinas aqui, lembrem-se, as oficinas estão sendo gravadas, todas elas, e serão disponibilizadas tanto no YouTube quanto no Wikimedia Commons. Depois que essa oficina se encerrar, ela entrará aqui também como a sétima oficina. Temos uma série de materiais compilados aqui na aba de materiais, por suposto, slides das oficinas, temos os vídeos, materiais de apoio, vou falar um pouquinho mais do que pede a diazê logo mais, e também, por fim, temos uma aba na qual vocês podem assinar como participantes ou pessoas interessadas nessas oficinas, sempre que houver de nossa parte alguma tentativa de comunicação relacionada dessas oficinas. Se o nome de vocês estiver presente aqui, será um mecanismo bastante positivo para que a gente consiga chegar em contato com vocês todos. Então, vou sair agora do compartilhamento da minha aba do navegador e voltar para o compartilhamento da minha aba da apresentação. Falando desses materiais de apoio, a Giovana já havia comentado na oficina anterior, nós estamos fazendo uma segunda versão do Wikipédia de Iazê, que é uma brochura que foi desenvolvida lá em 2014, 2015, nós temos aí um intervalo de quase cinco anos, portanto, por mim, na época, no contexto de um programa capitaneado pela Fundação Wikimídia, que ficou conhecida como Projeto Capitalizador, a gente está fazendo uma versão revisada, atualizada, com conteúdos aprimorados agora no contexto do Wikimovimento Brasil. A gente vai carregar uma versão final agora em dezembro, temos uma versão preliminar disponível no link acima e, por mais que a gente já esteja aí no processo de finalização, claro, comentários são sempre bem-vindos. Nós fizemos algo que ainda não estava pronto na última oficina e agora nós temos o set completo, na última oficina tínhamos apenas o primeiro, é uma série de vídeos educacionais, muitos professores, muitas pessoas envolvidas na utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional pediam isso, soluções de problemas, de dúvidas de edição de maneira rápida, principalmente por vídeo, e a gente tem tentado solucionar isso com a criação de um conjunto de vídeos que até o presente momento está de número 6, mas a nossa ambição é aumentar isso ao longo de 2021. Temos vídeos sobre como criar conta no Wikipédia, sobre a utilização da página de pestes, sobre como carregar uma imagem no Comus, como inserir essa imagem na Wikipédia, como inserir referências e como inserir predefinições. Todos esses vídeos estão no nosso canal do YouTube, todos esses vídeos já estão no Comus e vocês vão conseguir também acessá-los a hora que eu disponibilizar aqui o slide dessa apresentação na Wikiversidade. Eu já coloquei bem aqui ao lado à direita, numa coluna, o link encurtado para cada um deles. Uma outra plataforma, um outro suporte, um outro hub, digamos assim, de ferramentas de suporte de utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional foi desenvolvido pelo Colégio do México em parceria com diversos grupos ibero-americanos, capítulos Wikimedia, entre eles do próprio capítulo mexicano, mas outros capítulos também, principalmente falantes de espanhol, e agora, pela primeira vez, o nosso grupo também fez, oficializou uma parceria com o Colégio do México nesse projeto que pede bibliotecas, e nós vamos carregar os nossos materiais também, eles também estarão, vai ser uma plataforma a mais que vai disponibilizar os nossos materiais para quem quiser utilizá-los. Recomendo que vocês deem uma olhadinha, principalmente se vocês não tiverem receio com materiais em língua espanhola, há um farto material bastante abundante sobre as experiências dos nossos irmãos e irmãs falantes de espanhol que enfrentam os mesmos desafios que a gente, que é utilizar os projetos Wikimedia no contexto educacional. Temos aqui a página do do Isocactus, o Valério, que eu acredito que esteja participando aqui da da nossa oficina, ele é um um dos membros fundadores também do grupo, uma pessoa bastante ativa na utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional, e ele criou nas suas páginas pessoais um compilado daquilo que ele acredita seriam os melhores exemplos de vídeos educacionais para os projetos Wikimedia. Temos aqui alguns exemplos deles, e também, mais uma vez, isso vai poder ser acessado a partir dos links que estão em anexo. Então, assinem a página de participantes no nosso portal, como eu já mostrei para vocês. Temos aí algum debate sobre eventuais, novas oficinas, e isso ainda está em Standby agora, como a coisa vai funcionar em 2021, ainda não temos isso definido, mas para a participação de educadores com novos projetos, por favor, não deixe de entrar em contato por meio do nosso e-mail oficial, wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org. Então, temos no Slack algumas referências de posts no newsletter de educação Wikimedia, post no blog do Wikimovimento Brasil, temos diversas plataformas de comunicação, mas aqui no caso da nossa tentativa de criar uma rede de apoio a educadores, o principal é o Slack. E agradeço, finalizando aqui a minha parte com um certo atraso dado à invasão, meu nome é Célio Costa Filho, para quem não me conhece, sou gerente administrativo do grupo Wikimovimento Brasil, meu username da minha conta oficial é C.Costa WMB e o e-mail de contato celio arroba wmnobrasil.org. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Alessandro, que, afinal de contas, é para isso que vocês estiveram aqui, vieram aqui, ouvir, principalmente, a experiência de quem tem atuado recentemente na utilização dos projetos Wikimedia no contexto educacional. Por favor, Alessandro, a palavra é sua. Oi, Célio, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Só vou preparar aqui a minha apresentação. Vocês todos estão vendo essa apresentação? Sim, ok. Estou certinho. Então, é... Meu nome é Alessandro, como o Célio já comentou, eu sou um dos... Às vezes... A gente tem as diferentes formas de apresentar... Ah, Célio, desculpa, quanto tempo eu tenho mesmo? Só para eu... Quanto tempo eu tenho mesmo, Célio, para eu não me perder na apresentação aqui? São 20 minutos, é isso? Meia hora. Meia hora? Olha, mais do que eu achava. Bom, então, eu tenho participado dessas... De todas as oficinas, quer dizer, de quase todas as oficinas, né? Ou... Talvez eu seja um dos... Eu não lembro se em algum momento teve algum outro professor ou alguma outra pessoa envolvida com a área das ciências agrárias ou da agronomia, né? Talvez eu seja meio peixe fora d'água aqui nessa... Nessa... Iniciativa. Como o Célio comentou, é bastante... Na verdade, o Célio usou um adjetivo mais... Carinhoso, mas é muito raro, eu acho, ver as iniciativas nessas áreas, né? Na ciências agrárias, na agronomia, na engenharia florestal, na geossciências. A gente vê muita coisa nas ciências exatas e nas humanidades ou nas ciências biológicas e muito pouco nessa área. E... E hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse projeto que eu desenvolvi aqui na UTF-PL em Santa Helena, né? No extremo oeste paranaense, para quem não conhece, fica aqui pertinho de Foz do Iguaçu, contar um pouquinho sobre o que a gente fez. Eu não consegui ainda fazer um balanço geral dessa atividade, porque a gente terminou ela na semana passada, e a gente ainda está em processo de fechamento de atividades e notas, e... Outras atividades vieram aí para final de ano, né? Que acabaram tomando um pouco do tempo, assim, então... Talvez hoje, nessa oficina, um pouco da ideia é que vocês, inclusive, me ajudem a fazer um balanço melhor dessa atividade, e para verificar como é que a gente pode construir novas... Ou melhorar ela para o próximo ano. Então, vou falar um pouquinho para vocês do contexto em que eu estou inserido e do contexto em que essa atividade está inserida aqui na UTF-PL. Então, esse ano maravilhoso de 2020, a gente tinha pouca atividade para fazer, aqui no curso, o professor Fabrício está aí nos acompanhando, ele é... No início do ano, eu estava na coordenação do curso, depois o professor Fabrício assumiu, então a gente tem uma série de atividades específicas do curso de agronomia, né? Então, é um curso bastante novo, a gente está na fase de implantação ainda. Nós iniciamos nesse ano, na verdade, no ano passado, a construção do projeto pedagógico com várias alterações, né? Que a UTF-PL tem promovido na construção dos projetos pedagógicos, inclusive com a questão de inclusão de mais disciplinas da área das humanidades, né? Que no curso de agronomia até não é tão... algo tão complexo, porque a gente já tem bastante coisa da área das ciências sociais aplicadas, mas aí a gente começou a inserir mais disciplinas da área das ciências humanas. E também a questão da inclusão das atividades de extensão, que se torna uma obrigatoriedade, então 10% da carga horária do curso, ela precisa que os alunos desenvolvam elas na forma de atividades de extensão. E aí veio, né, a pandemia, essa confusão toda, né, desse ano, e a gente teve que rebolar para lidar com essas atividades didáticas não presenciais. E aí, na UTF-PR, a gente teve, talvez, talvez tenha sido um pouco de sorte, porque a gente ficou alguns meses discutindo sobre o que ia ser feito, né? Então, a instituição tinha um pouco de incerteza se a gente iria voltar com as aulas presenciais logo ou não, então a gente ficou desde março até agosto sem ter aulas, né? E aí, nesse período, começaram a surgir as oficinas, né, não lembro se foi junho ou julho, alguma coisa assim, e a gente começou a ter que desenvolver atividades didáticas não presenciais e pensar atividades de extensão, né? E aí, com essas oficinas da Wikipedia, né, eu tive, elas me deram a ideia de que poderia ser feita alguma coisa diferente e interessante que eu já tinha uma ideia rudimentar de fazer há muitos anos, mas que era algo rudimentar. Bom, eu trabalho, a minha área de formação, ela é na área de ciência do solo, né? e uma das disciplinas com as quais eu trabalho no momento é da área da ciência do solo no curso de agronomia. Então, saindo desse contexto local para o contexto global, a gente vem há algum tempo já, principalmente a partir de 2015, que foi declarado o ano internacional dos solos, a gente vem desenvolvendo com várias instituições do mundo inteiro, né, capitaneado pela FAO, essa aliança global pelo solo. E essa aliança global pelo solo, ela está muito alinhada com as políticas de mudanças, né, de adaptação ou mitigação das mudanças climáticas, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e dentro dessa aliança global pelo solo, que possui, inclusive, um painel intergovernamental, né, específico de solos, com cientistas dos vários países, essa aliança, ela trabalha com cinco pilares de ação, e o segundo desses pilares de ação, que é esse awareness raising, né, ele trabalha muito com a questão de mostrar para as pessoas, falar mais para as pessoas, fora da academia, fora dos cursos das ciências agrárias, ou principalmente, eu acho que quem mais estuda essa parte de solo vai ser a engenharia sanitária, agronomia, engenharia florestal, né, a geografia, mas fora desses cursos, a gente quase não tem essa formação, quase não se tem nada sobre o solo, né, no ensino fundamental, é muito pouco, e, fundamentalmente, sem o solo, nós não conseguimos fazer praticamente nada, né, é o solo que a gente produz os nossos alimentos, é o solo que filtra as águas, né, que armazena a água que a gente consome, né, a gente usa o solo para material de construção, enfim, uma infinidade de funções que o solo tem. E dentro desse pilar dois, então, a ideia, existe uma série de diferentes de ação, né, principalmente, então, a questão aqui que mais eu me senti relacionado nesse momento, né, com essa disciplina que eu ministro e com essa necessidade de a gente ter as atividades de extensão no curso foi a parte de educação, né, e de produção de conteúdo, produção de material para diferentes públicos e a disponibilização desse material. E aí, né, comecei a ir juntando esses pedaços, né, as demandas da instituição, as possibilidades que esses projetos ou os objetivos que esses projetos internacionais têm, os esforços que a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo tem enviado, né, e com essas oficinas que a gente foi tendo ao longo do tempo, elas foram, né, consolidando e agregando essas coisas e me permitiram construir uma ideia, né, que era de produzir conteúdo, então, de recursos do solo e da terra na Wikipédia. Eu tenho aqui um exemplo para vocês do município de Mariana, em Minas Gerais, e eu fiz um recorte aqui da sessão de geografia do município de Mariana. Então, o município de Mariana tem uma importância, ou ele é conhecido por alguns fatos que aconteceram recentemente, mas ele tem uma importância histórica também, muito grande, com uma geografia super diversa, né, só que quando a gente chega na página de Mariana, né, na Wikipédia, a gente vê que praticamente, ou que as informações sobre a geografia daquele local são muito partes. Se tem muito conhecimento sobre aquela região, se nós acessarmos, por exemplo, os bancos de, o banco de dissertação, dissertações e teses da Federal de Viçosa, do Programa de Depositação e Ciência do Solo, tem muita coisa sobre Mariana, né, só que são materiais que estão presos dentro de dissertações e teses, em repositórios institucionais, que a população praticamente não acessa. A população que precisa dessa informação não acessa, inclusive, tanto por estar num meio de difícil acesso, que as pessoas nem sabem que existe, mas que também está num linguajar ainda muito técnico científico que pode dificultar a utilização daquele material. Então, se nós entrarmos nos artigos dos municípios, dos milhares de municípios brasileiros, a gente vai ver que, em geral, a quantidade de informação que se tem na parte de geografia é muito parada, muito parada. Bom, então, vamos criar um projeto, eu gosto, eu sempre quebro, fico quebrando a cabeça para tentar encontrar uns nomes, uma palavra só para os projetos, que eu desenvolvo assim, acho que fica mais fácil da comunicação e lembrar o que fazer. E aí, veio a ideia do Wikipedon, né, o Wikipedon. Da onde vem esse termo, né, então, o Wik, não preciso explicar o que é o nosso Wik, mas o pedon, ou o pedon, ele é um conceito muito importante na ciência do sol. Então, diferente das ciências biológicas, onde você tem o indivíduo que você estuda, né, o animal, a planta, tá ali aquele indivíduo discreto, né, que você consegue identificar os limites dele, no solo você não tem isso, né, o solo é um objeto contínuo, só que para a gente estudar ele, a gente tem que criar um indivíduo arbitrário, onde a gente vai ter definições a partir das suas características, né, e a gente dá um nome a esse indivíduo arbitrário que a gente estuda, que é o pedon, ou o pedon, e é daí que vem o nosso Wikipedon, que está representado aqui nesse, nessa figura bem abaixo, né, essa figura tridimensional, que vocês nunca vão ver na natureza, porque, a não ser que vocês escavem um buraco e esculpam essa estrutura, né, mas ela é uma representação imaginária. E aí, o Wikipedon, né, casou bem as duas palavras ali, foi bem, fui feliz em encontrar essas duas palavras para designar o projeto. E aí, fruto disso, fruto dessas alterações, a gente fez uma breve, uma pequena reorganização da disciplina que é o ministro, que é a disciplina de classificação do solo, no que diz respeito ao objetivo dela, né, então, como reorganizar ela numa perspectiva de mais desenvolver competências, habilidades, competências, aptidões nos alunos, e tentar mensurar isso, como mensurar isso, diferente do que é muito comum de se ver nos cursos mais tradicionais, eu vou utilizar o termo tradicionais ou clássicos da agronomia, em que uma disciplina com essa designação, o objetivo dela vai ser, por exemplo, classificar perfis de solo, ou classificar o solo, né, que é uma tarefa, assim, bem de pouca, vai exigir cognitivamente muito pouco dos alunos, muito aquém do que eles conseguem, de fato, e não consegue produzir alguma coisa de útil para a vida deles ou para a sociedade. Então, a gente reorganizou o objetivo da disciplina numa forma de se trabalhar com a extensão e com a produção desse conteúdo para a Wikipédia. E aí, eles teriam, grosso modo, quatro atividades fundamentais, quatro tarefas principais que mais ou menos guiaram, se constituíram enquanto etapas do nosso trabalho, que era primeiro encontrar fontes confiáveis de informação do meio físico por um determinado local com o qual eles iam trabalhar, depois eles tinham que, então, sumariar essas informações encontradas, reportar relações entre as variáveis que eles selecionaram, trabalhar a parte dissertativa e depois produzir um conteúdo digital para ser publicado. que tipo de informações? Então, eu fui atrás de alguns grupos na Wikipédia para ver se havia alguma padronização sobre como colocar o conteúdo sobre os municípios, sobre essa parte de geografia, porque alguns municípios têm algumas informações, em alguns a demografia está dentro da geografia, e aí os grupos discutem se demografia faz parte da geografia ou não faz, aí outros grupos dizem, não, a geografia é só a geografia física, não pode envolver a geografia humana, então, uma coisa bem, não tem consenso, eu entrei em contato com alguns grupos, não tive feedback, e aí eu resolvi adotar aquilo que, grosso modo, nós adotamos na agronomia, nas geossciências, na ciência do solo, quando a gente descreve uma área de estudo, aqui a gente tem essa imagem que vocês estão vendo, é de um portal do IBGE, um portal com muita informação geográfica, em que ele mostra algum dos aspectos mais importantes que nós consideramos quando vamos estudar um determinado local, geografia, os recursos da terra em um determinado local, e aí a gente escolheu esses seis itens aqui para se trabalhar na sessão de geografia com os alunos, né, o clima, a geologia, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o sol. Vamos dar uma olhada no que a gente fez. Vocês podem acessar a página da Wikiversidade, ou vocês podem acessar direto esse link, acho que eu vou compartilhar ele com vocês aqui no chat, eu acho que fica mais interessante para vocês verem o que que a gente fez. Está aparecendo para vocês agora a página do projeto, só para eu ter certeza? Ok. Então, aqui eu tentei organizar um material para os alunos, né, trabalharem ao longo ao longo do semestre. E, grosso modo, o que a gente fez? A gente tinha um grupo de alunos pequenos, os alunos estavam esperando que ia voltar às aulas presenciais, então eles não estavam muito afim de fazer a distância. Então, isso até facilitou as atividades para mim, porque era um grupo de alunos pequenos. E aí eu selecionei alguns municípios, né, se vocês descerem aqui para a sessão aqui de seleção dos municípios, vocês vão encontrar aqui um link para a página que é gerada automaticamente do dashboard, né, e aí nós temos aqui a lista dos municípios com os quais nós trabalhamos. Então, eu vou entrar num deles aqui, que é o município de Astorga, né, a gente vê que eu fui atrás de municípios, eu trabalho só com municípios do estado do Paraná nesse semestre, ele nem mesmo tem a sessão de geografia aqui, né, é um artigo muito pobre, então, nessa seleção inicial que eu fiz dos municípios, eu selecionei municípios do estado do Paraná que não tinham absolutamente informação ou praticamente nada de informação dos recursos do solo e da terra. E aí a gente formou grupos de trabalho, então, e esses grupos de trabalho três alunos, aí depois alguns grupos ficaram reduzidos, porque alguns alunos foram desistindo, eles podiam, então, escolher o município com o qual eles iam trabalhar. Na sequência, eles fizeram, então, a compilação de dados e informações, então, eu deixei muito aberto para eles irem atrás de base de dados na internet, mas eles também tinham que entrar em contato com profissionais dos municípios com os quais eles estavam trabalhando. Então, eles foram muito atrás de escritórios da Emater, secretarias da Agricultura ou profissionais liberais desses municípios, tentando encontrar informações que, dados e informações que estivessem disponíveis, que eles pudessem compilar e trabalhar para produzir esse material. E aí, na sequência, então, eles sumarizaram essas informações, sobretudo para quem encontrou bastante coisa, e sempre nessa tentativa de, né, eu trabalhando com eles para que eles ficassem sempre em contato com esses profissionais lá desses municípios, para que eles pudessem sempre dar um feedback para ver se o que eles estavam construindo era verídico ou tinha alguma coisa que eles podiam contribuir de alguma maneira diferente. E aí, enfim, finalmente, construir esse texto, a gente utilizou as páginas de texto, e aí trabalhar com essas subsessões, fazer uma breve apresentação, falar sobre o clima, a geologia, o relevo, a hidrografia, a vegetação e o sol. Então, a gente chegou até aí, a gente não conseguiu chegar até a parte de publicação de conteúdo digital, mas nós podemos, deixa eu colocar para vocês aqui, bom, vocês conseguem acessar o dashboard por aqui, né? Eu vou colocar o link para vocês também. e aí nos editores, né? A gente pode acessar, eu mostrei para vocês aquele município de Astorga e vou acessar agora aqui o rascunho de texto que os alunos produziram, né? Numa das páginas deles. Então, eles encontraram muito material para esse município que nem tinha, esse município de Astorga, né? que nem tinha informação alguma na página do artigo da Wikipédia, eles conseguiram encontrar bastante material e produzir algum conteúdo sobre os recursos do solo e da terra. Bom, quais foram os problemas que eu encontrei nesse processo? A gente tomou uma decisão de dar muita liberdade aos alunos para eles buscarem as informações nos diferentes portais dos diferentes sites que eles tinham. E aí, o que aconteceu? Eu não, eu antes, quando eu trabalhei, quando eu selecionei os municípios, eu não consegui fazer uma triagem anterior para ver quais deles já existia bibliografia publicada em grande volume e quais não existia praticamente nada. Então, alguns alunos acabaram tendo mais sorte nesse processo do que outros. Então, alguns encontraram muita coisa, conseguiram fazer o trabalho muito rapidamente e alguns acabaram sofrendo muito, né? Porque não encontravam absolutamente nada e alguns aí acabaram até desistindo, talvez, por causa desse processo de não encontrar informações. Então, é algo que, para a próxima edição, nós provavelmente vamos ter que encontrar uma outra maneira de se trabalhar com isso para evitar esse tipo de coisa. Uma das coisas que a gente está pensando é, a gente trabalhou em grupos, esses grupos, como houve essas dificuldades maiores para alguns ou para outros, o que a gente está pensando no próximo semestre é fazer, dividir essas etapas e fazer com que os grupos tenham que circular entre os municípios com os quais eles estão trabalhando. Então, nós teríamos uma etapa inicial, cada grupo trabalha num município e, passado um mês, por exemplo, então, eles fazem um rodízio e tem que trabalhar com outros municípios. Então, talvez alguém que teve bastante sorte com o município num período, agora vai ter azar e vai ter que encontrar maneiras de resolver isso. Então, a maneira de tentar diluir essas dificuldades, até porque foi, a gente tentou utilizar no dashboard aquela ferramenta para eles fazerem a revisão de artigo, mas os alunos, eles não tiveram a iniciativa ou eles tiveram receio de fazer uma discussão, participar de uma discussão de um outro trabalho produzido por um outro grupo. Então, isso é algo que a gente vai ter que trabalhar melhor no próximo semestre. Para resolver isso. E aí, claro, nos faltou também em alguns momentos, ou me faltou ter mais experiência, que a gente foi aprendendo nesse processo, com esses alunos, a como trabalhar com esses municípios. Então, a gente teve, agora a gente tem esses vídeos, mas a gente teve bastante dificuldade no início com eles compreenderem como usar as páginas de teste. Então, as páginas de teste, para muitos deles, eles queriam começar a fazer a edição lá direto, lá no texto da Wikiped, e não tinham muito a ideia do que era fazer esse trabalho nas páginas de teste. Outro problema que a gente teve, que, com alguns alunos, eu acho que até foi esse município de Astorga, deixa eu compartilhar ele de novo com vocês aqui, e aí talvez seja interessante até ouvir um pouco das experiências depois das outras pessoas, que é a própria questão de como utilizar as páginas de teste. os nossos alunos no início, a gente decidiu que ia trabalhar somente com a parte da sessão da geografia, a gente não ia copiar aquele conteúdo todo lá da página dos artigos, ia trabalhar somente com a sessão de geografia. E talvez isso fez com que os nossos alunos perdessem um pouco a ideia de que há outras outras sessões desses artigos onde se colocam algumas informações. Então, esse grupo aqui, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês, eles entenderam que era importante na sessão de geografia colocar um fato curioso aqui, que uma determinada dupla sertaneja nasceu naquele município. Então, a gente vai repensar também como trabalhar melhor com essa página de teste, qual é a melhor estratégia, porque a gente quer que os alunos foquem na sessão de geografia de recursos do solo e da terra e não abordem esses outros temas externos, ou que não fazem dessa parte desse item. Então, esse é um dos desafios que a gente tem para o próximo período. um outro desafio que vai aparecer talvez vai aparecer um pouco nesse artigo, acho que esse é um bom artigo para mostrar as dificuldades que a gente teve. Em geral, dessas informações de recursos do solo e da terra com os quais a gente está trabalhando, clima, geologia, relevo, vegetação, são informações abundantes quando a gente compara com a parte de solos. e aí a gente com todos os grupos nós tivemos uma experiência de que eles encontram muita informação sobre clima, sobre geografia. Bom, clima é uma coisa que está no noticiário todo dia, ou a meteorologia, por exemplo. Então, é uma coisa com a qual se está mais familiarizado. Então, parece haver uma tendência em produzir mais conteúdo sobre determinados temas em detrimento de outros. Então, uma das dificuldades que a gente encontrou e nós estamos ainda pensando em como fazer para que os alunos trabalhem de maneira mais ou menos equivalente nessas diferentes subseções, sem priorizar uma ou outra, né, que eles encontrem mais informações, mais informações sobre elas. acho que essas são as principais dificuldades e aí a última e principal dificuldade que a gente não conseguiu chegar até ela é a publicação desse conteúdo, né, ou fazer a solicitação de que esse conteúdo vá, seja fundido lá com o artigo original daquele município, até porque muito provavelmente, né, seria importante fazer uma revisão mais detalhada desse artigo, com certeza nós temos erros, teremos problemas aqui, talvez, com direitos autorais, que alguns alunos ainda têm alguma dificuldade, que era uma das uma das ideias iniciais era conseguir chegar até a fase de publicação ou de solicitação de fusão desse conteúdo com o artigo original, fazer que isso fizesse, fazer com que isso fosse parte da avaliação dos alunos, né, então, você conseguiu produzir esse material e esse material foi aceito para a publicação na Wikipédia, então, isso significa que você alcançou plenamente os objetivos da disciplina, esse é um desafio grande que a gente tem para o próximo período, que eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, tem uma questão cultural dos alunos, eles têm alguns dias, algumas semanas que eles ficam receosos de acessar a plataforma, apesar da facilidade que ela está de uso hoje, então, a gente tem um pouco de atraso nas atividades, vão surgindo dificuldades ao longo do período e como a gente resolve isso, né, então, são, assim, inúmeras questões que a gente tem, é um projeto que eu gostei muito de desenvolver, né, as atividades que a gente realizou, eu vi ao longo do período, né, a gente usou muito do Moodle também, estou finalizando, certo, então, eu vi um crescimento nos alunos ao longo do período, eu via muito eles preocupados, puxa, mas, como assim, eu não posso escrever lá, como eu vou escrever e isso vai ficar público, todo mundo vai acessar e vai ver, por isso que você tem que ter cuidado, tem que respeitar as regras, então, eu vi um amadurecimento deles muito grande, talvez o conteúdo não foi tão maduro, o conteúdo que eles conseguiram organizar não foi tão maduro quanto eu esperava que fosse, mas o processo de aprendizado, de desenvolvimento de capacidade deles, de competência deles, para aquilo que a gente pensa na formação superior, eu entendo que foi plenamente alcançado, então, recomendo, recomendo muito e, mas mais do que recomendar, eu peço sugestões, me ajudem. Obrigado, gente. Obrigado, Alessandro, excelente apresentação, peço a todos que aguentem firme com as perguntas, anotem aí no bloco de texto, no caderninho ao lado, a gente vai ter um momento específico para as perguntas. Agora, eu passo a meia hora seguinte, portanto, das 13h10, 13h11, até as 13h41, para a Isabela e para o Lucas, em nome do História na Wiki. que, por favor, por favor, apresentação é com vocês. Boa tarde, gente, eu vou começar apresentando, se vocês virem algum, afinal, estamos em casa, vou começar aqui a apresentação e eu vou tentar não deixar ela tão um faladeiro, assim, porque acho que é uma coisa que acaba sendo difícil para a gente, né, quando está nesse esquema online, quero tentar ser um pouquinho mais dinâmica, porque eu também gosto de falar bastante, então, vamos lá. Queria saber se vocês estão conseguindo ver aqui a tela, se, por gentileza, podem... Aproveita. Obrigada. Então, a ideia que eu e o Lucas tivemos para trazer aqui para vocês foi pensar um pouquinho da nossa trajetória mesmo, né, já que estamos falando de Wikimedia e educação, a gente quis trazer um pouco da nossa trajetória pessoal mesmo, né, enquanto historiadores em formação, docentes em formação, e por isso que a gente colocou aí experiências, formação docente e o projeto História na Wiki. Então, quisemos trazer um pouco do que foi o nosso primeiro contato com a Wikipédia, né, acho que um dos primeiros encontros aqui do Wikimedia e Educação foi com a professora Flávia apresentando o projeto Teoria da História na Wikipédia, então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto, também tem página no Outreach Dashboard para explicar tudo do projeto, enfim, é uma coisa um pouco disseminada entre a maioria das pessoas que acompanham os projetos Wiki, né, mas para quem quiser ver é só jogar no Google e depois a gente pode passar também. Então, a gente quis trazer primeiro, assim, né, como que foi esse primeiro contato com a Wikipédia, né, enquanto enquanto Wikipedistas em formação, né, mais do que estudantes de história e docentes em formação trabalhando com a Wikipédia, é o processo de se tornar um Wikipedista e futuramente um Wikimedista, né. Tudo começou com a gente com uma proposta da professora Flávia dentro de sala de aula, né, então já tem essa experiência aí de colocar a edição de um verbete na Wikipédia como uma atividade avaliativa, né, que é um processo muito diferente de uma intervenção na Wikipédia que parte de si, que parte de uma vontade voluntária, né, foi uma questão imposta e é interessantíssimo isso porque é uma provocação, né, para estudantes levando em conta, assim, principalmente que era uma matéria da primeira fase, então você já iniciar no curso com esse tipo de problemática foi uma coisa muito interessante e que a gente vai comentar um pouquinho mais quais foram as repercussões disso, né, então a gente teve aí a disciplina de antiguidade ocidental para trazer o verbete como uma avaliação, também tivemos depois, né, a elaboração aí pela Flávia e pelo Bonaldo do projeto Teoria da História na Wikipédia e aí sim um momento de convite, né, para todos os estudantes aí do curso de História de estarem entrando no projeto enquanto voluntários, né, também tiveram pessoas que estavam ali como bolsistas e isso também tem um papel bastante importante, né, no que a gente vai entender como formação de historiadores Wikimedistas, né, e estendendo para além do curso de História a formação de docentes, né, que não só se pretendem editar na Wikipédia para deixar a Wikipédia com mais conteúdo de qualidade, né, evitar justamente a fama de que a Wikipédia não é confiável, de que os conteúdos colocados ali são colocados por qualquer pessoa e enfim, mas o que a gente quis trazer muito foi como esse tipo de iniciativa dentro das universidades, né, esse tipo de trabalho como foi o da do Teoria na História na Wikipédia vou já tirar aqui da apresentação porque acho que não precisa, que agora é basicamente eu falando, mas a gente quis trazer como que foi um momento muito importante de reflexão mesmo, né, sobre o que que os historiadores têm como como atuação, né, onde que os historiadores podem atuar, quais são as formas de disseminação do conhecimento, né, que é produzido na universidade e é por isso que a gente quis colocar esse ponto de partida, né, de entender realmente como o fato de existirem projetos institucionalizados, né, como esses que a gente traz de exemplo, mas que a gente tem visto muito inclusive aqui pelas oficinas Wikimedia Educação que tem se alastrado em todas as instituições de ensino como isso contribui para que cada vez mais pessoas adentrem o ambiente da Wikimedia, né, assim, então a gente também quis trazer para vocês essa dimensão, assim, do que que formou a gente, né, e agora que eu vi que eu não parei a apresentação, mas enfim, então a gente quis trazer também como esse tipo de prática, né, esse tipo de contribuição, mesmo que de início seja uma coisa que assuste, contribuir para que novas preocupações no campo da prática historiográfica aconteçam, assim, né, então, pensando enquanto professores em formação, né, a gente vai, não só a gente teve, mas outras pessoas que têm contato com esse tipo de projeto, tem muito uma visão sobre o que que é a Wikipédia, mas também uma aprendizagem sobre como ela funciona, então não é só uma questão de introdução da Wikipédia dentro de sala de aula como um elemento paradidático em si, né, então não é só a proposta, por exemplo, de atividades com a Wikipédia dentro da sala de aula, mas é também um movimento de explicação mesmo, de compreensão sobre a plataforma, projetos como o Teoria da História na Wikipédia mostraram para a gente também como é importante e aí é desse momento que vem as ideias que a História na Wikipédia teve no seu começo e que depois o Lucas vai falar um pouco mais sobre os novos rumos que o projeto quer tomar, mas é pensar também a Wikipédia enquanto o próprio objeto de pesquisa e não só como uma plataforma onde a gente pode colocar conteúdos, né, pensar na, no funcionamento dessa plataforma, né, com todos os, com todas as limitações que ela tem, mas também com todas as possibilidades que ela apresenta, né, com todos os debates que podem surgir a partir da Wikipédia, por exemplo, falando no campo da história, um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia é a questão do negacionismo, né, então, tu tem grandes eventos e grandes acontecimentos, né, muito, muito pesados, muito negativos, como a questão do holocausto sendo, negacionismo, entrando num processo de serem negados, né, e como que as plataformas digitais, e aí, o que importa pra gente na Wikipédia, como que isso se dá, né, como que se dão essas disputas, mas também como que se dá o alcance desse tipo de conhecimento, né, então, a gente costuma brincar que o nosso trabalho no História na Wiki e as questões que a gente quer trabalhar são muito vinculadas a entender a Wikipédia, as coisas na Wikipédia e as coisas com a Wikipédia, né, assim, tentar entendê-la tanto quanto um suporte de conhecimento, mas como também um objeto de conhecimento em si, né, uma coisa que a gente comenta bastante é do quanto desde o projeto Teoria da História na Wikipédia e agora quando a gente começa esse movimento, né, autônomo, que se tornou História na Wiki, né, e que, enfim, já adianto que é uma grande honra estar aqui, assim, a gente ficou muito contente de ter sido chamado porque é bastante importante para a gente estar aqui podendo apresentar um pouquinho da gente, apresentar um pouquinho das nossas ideias, né, mas enfim, acho que é um tipo de questionamento que é muito relevante para a gente atualmente, né, em termos de construção do conhecimento, em termos de disseminação, e é um pouco disso que a gente quer pensar como História na Wiki, um pouco disso daí que a gente vem, de pensar como nós podemos apresentar a Wikipédia e as plataformas Wikimedia para cada vez mais pessoas, não só apresentar enquanto, de certa forma, detentores de um conhecimento, mas muito pelo contrário, trazer cada vez mais pessoas, formar cada vez mais pessoas que entendam o que é um verbete de qualidade, o que é um verbete em que faltam referências, por exemplo, que é uma das principais dúvidas, muita gente pergunta para a gente como é que eu sei que isso está bom, que isso não está bom, e etc. e é um pouco disso tudo, assim, acho que, de forma geral, já passando a palavra para o Lucas, o nosso objetivo com História na Wiki, ele começa muito dessa jornada, né, de entrar em conflito com diversas coisas, né, em pensar todos os desafios que a gente tem enquanto intelectuais em formação também, porque não colocar dessa forma frente aos processos digitais e de disseminação de conhecimento pelo meio digital, né, e as plataformas Wiki como como essa ponte e esse objeto e esse suporte, essas várias denominações ao mesmo tempo é o que tem feito muito sentido para a gente hoje, assim. E é isso, vou dar a palavra para o Lucas Pianta. Estão vendo, gente? Acho que sim, né? Pelo menos para mim está ok aqui. Então, pessoal, pensando nessa, nisso tudo que a Isa falou, né, de que a gente teve uma formação desde o começo do nosso curso de graduação, né, como historiadores e como wikipedistas também, né, como pessoas que estão produzindo na wikipedia e pensando a wikipedia como uma possibilidade, né, eu acho que isso é o mais interessante dessa trajetória, assim, que nós somos de uma geração de historiadores formados na Federal Santa Catarina, por exemplo, que levam, né, em sua formação a experiência de editar vergonha na wikipedia, né, não só de ter acesso à wikipedia como uma fonte de conhecimento, mas também de produzir esse conhecimento lá, assim, eu acho que isso nos deu, né, nos traz a necessidade de pensar criticamente os próprios formatos de divulgação do conhecimento histórico, né, e, enfim, por que eu preciso escrever um artigo, por que eu preciso fazer uma apresentação, né, em vez de fazer um verbete, né, e partindo de questões como essa e partindo de questões de que, bom, a gente teve acesso, né, a um tipo de conhecimento, né, um tipo de plataforma que nem todos os nossos colegas têm acesso e que nem todos os professores de história têm acesso, né, que a gente resolveu, então, criar o projeto História na Wiki, né, o História na Wiki é um projeto de história pública, né, então, um projeto de divulgação de história, né, e a história que a gente quer divulgar, né, e o que a gente quer divulgar nesse sentido é a Wikipédia, né, então, a gente cria esse projeto para divulgar principalmente o funcionamento da Wikipédia, né, as possibilidades da Wikipédia, né, e para explorar um lixo, né, uma parte em aberto dessa explosão que teve nos últimos dois anos, né, de projetos de divulgação histórica, né, que é a Wikipédia, né, porque a demanda, ela já existia nesse sentido, né, assim, a discussão em relação à Wikipédia já era efervescente, né, e a gente já via, desde 2011, se eu não me engano, né, já vinha tindo experiências com isso, como, por exemplo, a professora Juliana Bastos Marques, da Unirio, né, depois a Flávia Varela e o Rodrigo Bonaldo na UFSC, os professores da Unifesp também, o Luiz Felipe que esteve aqui na última oficina, né, então, assim, existia de alguma forma um trabalho com a Wikipédia, mas a gente sentia que também faltava um processo de divulgação nesses trabalhos, né, e também um processo de divulgação de como que a Wikipédia pode ser tanto uma fonte para conhecimento histórico como também um suporte de escrita da história, né, então foi foi nesse sentido que a gente resolveu criar o projeto História na Wiki, né, e esse projeto, então, que buscou, né, desde o começo a publicação e funcionamento das plataformas Wikimedia, né, primeiro com a Wikipédia, uma primeira ideia, mas depois a gente viu que a gente não podia ficar só nisso, né, então a gente fez vários postos sobre os criados irmãos, a gente fez carregamentos também, o Clones, por exemplo, né, pensar o Wikipédia, então, nessa forma também, como as plataformas Wikimedia, uma perspectiva crítica, né, para a gente também não entrar numa de que por ser um ambiente novo, por ser um ambiente digital, por ser um ambiente de interação com outros públicos, a Wikipédia e as plataformas Wikimedia são um ambiente maravilhoso, né, a gente sabe que tem lacunas, tem desafios, o ambiente muitas vezes é tóxico, né, e a gente também quis passar, a gente tenta passar, né, para as pessoas interessadas no nosso projeto e nas plataformas Wikimedia, como, isso é uma questão também a ser enfrentada, né, tem um podcast muito interessante que a professora Flávia Varela gravou na plataforma Humanas com a Giovana Fontenelle, que está aqui, se não me engano, e, enfim, falando sobre gap de gênero, também comentaram um pouco sobre a questão da Marielle, eu acho que isso é muito interessante, né, assim, acho que olhar para essa plataforma de uma maneira bastante crítica é uma das nossas intenções, né, e a gente também acabou criando vídeos, né, a gente fez alguns vídeos explicando algumas questões básicas de funcionamento da Wikipédia, através de um vlog de reformulação do verbete de história digital, que ainda está em reformulação, a gente está tentando fazer esse verbete de uma forma mais claritativa para que ele também seja destacado, que a gente possa mostrar o projeto de destaque do verbete, e aqui estão alguns dos exemplos da situação, né, como que a gente age, então, nesse processo de divulgação da Wikipédia e das plataformas Wikimedia, né. Esse exemplo aqui é um tweet, foi um tweet que, inclusive, gerou bastante debate, assim, a gente foi chamado pela Juliana Sayuri, que é uma jornalista historiadora, a dar uma entrevista para ela sobre essa sobre essa publicação aqui, né, inclusive a gente acessou ela através do Valério, que nos enviou para a gente no Slack, no grupo do Slack de educadores, enfim, então, aqui esse posto tinha uma polêmica que aconteceu no verbete do Brasil Paralelo, o advogado do Brasil Paralelo não gostou do que estava escrito, a empresa queria mudar o conteúdo do verbete, né, e a gente achou a discussão interessante, publicou, tem uma publicação também sobre o Gender Gap, né, e também uma publicação da Conceição Negra aqui a gente está mostrando o Instagram, né, e também o nosso Medium, então a gente atua em diversas plataformas, né, exatamente fazendo isso, tentando, pesquisando a Wikipedia, né, pesquisando várias coisas que estão acontecendo por ali, e tentando fazer com que esses casos específicos, onde a gente pode criar uma história em cima, né, apresentar uma apresentação histórica, né, também sirvam de entendimento do funcionamento das plataformas, então todas essas discussões que estão aqui, essas discussões que estão aqui, né, elas vêm acompanhadas de uma explicação dos cinco pilares, por exemplo, por que aquilo que aconteceu aconteceu daquele jeito, quais as melhores formas de se lidar com as situações, né, então é um material que visa divulgar o funcionamento das plataformas, né, e facilitar de alguma forma o entendimento delas, né, e incentivar, claro, que pessoas comecem a editar. Aqui são exemplos de vídeos, né, a gente tem um canal no YouTube, essa aqui, essa primeira análise aqui, foi um convite que a gente fez pela professora Carolina e da Silveira Balder, da URGS, a gente chamou ela para analisar o verbete de estratégia militar brasileira, né, e foi bastante interessante porque a gente percebeu que essas análises de verbete, elas também viravam aulas, né, e a gente viu como tanto essa análise quanto uma outra análise que foi do verbete fascismo, que quem fez foi o professor Odilon Cadeira Neto, da UFJ, da Federal de Juiz de Fora, acabam virando aulas, pequenas aulas de 15, 10 minutos, que falam sobre, sobre aquele tema específico, né, e que olham para o verbete da Wikipédia como uma forma de divulgar conhecimento como uma fonte histórica, né, então acho que esse é um processo muito interessante, né, porque também, de alguma forma, se conecta com o que faz o historiador, né, com o processo de análise de uma fonte, né, e olhar para esses verbetes como fontes também é um processo bastante interessante. A gente também tem uma série de wiki relatos, né, como forma de divulgar as plataformas e divulgar também experiências, né, a gente precisa que são os dois últimos wiki relatos que a gente tem, é o professor Maximiliano da Unifesp, que participou do projeto de edição de verbetes de história moderno, né, junto com o professor Luiz Felipe, que esteve aqui na semana, na última, na última oficina, e o João Peixantes, que acho que ele até teve que sair mais cedo hoje, mas ele faz parte do Ito Movimento Brasil, ele falou um pouco também dessa trajetória, né, como que conheceu os plataformas wiki em mídia, como que edita, o que que faz, né, quais são os, qual é esse trajeto, né, dentro das plataformas, então, é basicamente isso que a gente faz, né, a gente tenta juntar a informação, né, a gente tenta fazer uma curadoria, digamos assim, dos processos das plataformas, né, para divulgar ela para um público amplo dentro do escopo da história, né, claro que muitas outras pessoas também acabam, que não são da história, né, acabam entrando também nesse processo com a gente, de conversar com a gente, de desmarcar em algum post, olha que legal essa história, você tem que contar isso aqui, então é bem legal, assim, porque a gente acaba que não se limita à história, né, a gente acaba indo para outros meios também, Thais, os Wikrelatos, eles estão tanto no nosso Instagram, quanto no nosso canal no YouTube, se a Isa puder postar aqui os links, eu agradeço, mas o Wikrelatos estão nessas duas plataformas e também no Wikimedia Commons, a gente tem uma categoria, a história na Wikimedia Commons, onde a gente está fazendo o upload desses relatos, também dos logos, que a gente publicou. Aqui tem alguns gráficos só para mostrar mais ou menos para onde que vão nossos posts, assim a gente dividiu aqui em tipos de posts, e aqui à direita também os vídeos que a gente fez, são oito rique-relatos, análises de especialistas que são a Carolina Bauri e o Dilma Rodeira Neto, e os logs, o redete de história digital, da reformulação desse redete, e aqui várias questões, artigos acadêmicos de história que trabalham nas plataformas Wikimedia, então a gente, por exemplo, eu tive contato com o Leon White, se não me engano, ele está no site agora, mas é um Wikimedia satélite conhecido pelos projetos do LAM também, entramos em contato com ele, ele nos mandou a tese dele, ele nos mandou artigos dele para a gente divulgar, a gente fez resenhas desses artigos, desses livros, vários textos relacionados à historiografia brasileira de professores de história que se interessaram por alguma questão relacionada a algum momento histórico na Wikipédia, foram investigar e acabaram escrevendo artigos sobre isso, e também iniciativas como o projeto de história na Wikipédia apareceram também, a iniciativa da professora Juliana Bastos Marques, a iniciativa do professor Max Mendes também, então a gente tenta trabalhar de forma a divulgar a complexidade que é o trabalho com as plataformas Wikimedia, para chamar mais gente para mostrar as diversas chances que a gente tem de se engajar nesses projetos e de criar coisas novas a partir disso, e também de alguma forma fazer com que o jeito como a história é desenvolvida hoje é pensada, hoje corresponda ao nosso tempo histórico, que é digital, e ao conhecimento colaborativo também são coisas muito importantes para o nosso processo de formação, tanto como professores quanto estudantes, enfim. de várias maneiras possíveis. E aqui a gente tem só o último slide, falando um pouco sobre a nossa perspectiva de futuro, em 2021, esse ano a gente fez uma avaliação positiva do nosso trabalho, a gente conseguiu fazer o que a gente tinha interesse em fazer no primeiro momento, que era divulgar o funcionamento, de levantar debates, levantar discussões, fazer com que esse debate saia de dentro desse mundo wiki e consiga ir para outras plataformas. a gente teve muitos contatos interessantíssimos com professores de história interessados em saber como o iPad funciona, quais as possibilidades que eles têm de utilização, isso é muito interessante, eu acho que isso teve até para além do que a gente esperava esse ano, a gente conseguir ter uma entrada muito legal com vários laboratórios, professores que nós mesmos gostamos muito, que a gente sempre leu na faculdade, entraram em contato com a gente para saber um pouco mais do projeto, isso é muito interessante. então a gente quer no ano que vem conseguir concentrar uma atividade mais interna nas plataformas, que a gente consiga trabalhar a palavra de divulgação, mas que a gente consiga concretizar esse trabalho chamando pessoas para editar na plataforma de uma forma mais prática mesmo, que a gente consiga fomentar isso não só com posts, mas também com formação com editatonas, por exemplo, com campanhas, Wikimedia Commons, a gente está agora participando também da organização da festa da Wikilosofonia, que é muito interessante, acho que é um primeiro passo para a gente já conseguir fazer isso, concretizar esse trabalho entre a Wik. A gente também está analisando, e por mim provavelmente vai acontecer esse pedido de grupo de usuários, a gente quer se conformar enquanto grupo de usuários para a gente também conseguir se organizar melhor dentro da plataforma e ter uma aproximação institucional também, é importante, a gente se conformou enquanto um grupo independente da UFSC, por mais que a gente esteja na UFSC nesse momento, a gente está eu e Pedro a gente está se formando, a Isabela tem mais alguns dias aí, alguns meses só de faculdade também, então a gente não tem esse vínculo institucional com a UFSC e a gente quer então ter essa maior liberdade para conseguir transitar em diversos ambientes, então a gente acha que o grupo de usuários é a melhor forma que a gente tem de fazer isso, de trazer mais pessoas também, e a partir disso fazer parcerias, eventos, a gente está tornando várias campanhas, e a gente também quer, claro, manter o trabalho de divulgação, que a gente acha que é muito importante, é muito interessante nas redes sociais, e também a gente quer conseguir auxiliar outros projetos, a gente vê que tem muita gente interessada nas ciências humanas a começar projetos de edição nas plataformas, seja em disciplinas acadêmicas, seja em projetos de extensão, a gente quer também de alguma forma ter uma organização melhor, uma estrutura melhor para auxiliar esses projetos. Enfim, acho que era isso, não sei se a Isa quer complementar alguma coisa, mas da minha parte era isso. É isso, é isso, nas perguntas a gente pode falar mais. Obrigado, pessoal, uma excelente apresentação mais uma vez. Aproveitando que vocês ainda têm oficialmente mais cinco minutos antes da gente abrir para as perguntas mais amplas, a gente tem uma pergunta do Alessandro aqui no chat para vocês dois. Vocês comentaram que a atuação na Wikipédia perpassa toda a formação de historiadores na Federal de Santa Catarina, e aí o Alessandro pergunta se isso é feito de modo gradual. A complexidade das atividades aumenta a cada semestre, como é que isso é feito? Essa atuação ocorre em todos os semestres do curso, tal atuação depende da magnitude e chega a ser considerada como um trabalho de conclusão de curso? Posso responder? Então, Alessandro, na verdade, não é, como é que eu posso explicar? Enfim, as disciplinas que a professora Flávia Varela fez, foram no começo, no meu começo de curso, foi isso, 2015, 2016, logo depois ela saiu dessa disciplina, porque ela estava como substituta, na verdade, nessa disciplina específica. então, assim, esse trabalho dela em relação à disciplina específica de história antiga ocidental se tornou um projeto de extensão. Então, assim, a Wikipédia, ela é presente no departamento no sentido de é um projeto muito respeitado dentro da própria instituição, assim, sempre que tem CPEX, que é a semana de extensão da UFSC, de minicursos, a Flávia e o Rodrigo estão participando, os monitores do projeto também participam desse processo. então, assim, acho que a complexidade das atividades ela aumenta mais dentro do âmbito do projeto de teoria da história na Wikipédia, dessa extensão, assim, mas não necessariamente dentro do curso do departamento de história isso seja uma questão constante, assim, alguns professores inspirados pela Fábio e pelo Rodrigo já fizeram também um trabalho parecido, assim, mas nesse nível de organização específico, nesse nível de produção de verbetes que foi o projeto da história da Wikipédia, acaba que não teve uma continuidade gradual, assim. É, só complementando ali que o Alessandro fez uma segunda pergunta, né, acho que como a gente tem um tempinho, na verdade o projeto ele não está no PPC, a questão é que ele se tornou, né, esse projeto de extensão e na verdade ele acabou agora no final de 2019, né, então ele foi essa primeira experiência institucional mesmo com a Wikipédia, né, e assim, uma coisa que a gente sempre acha muito relevante de mencionar é que essa experiência, né, que começou nessa disciplina e evoluiu para esse projeto de extensão acabou por motivar o início de outros projetos ali, em cursos que na verdade não são nem próximos das ciências humanas, assim, o projeto Teoria da História na Wikipédia foi convidado para dar minicursos para biologia, para fonoaudiologia, então, assim, é um elemento bem interessante esse da localidade mesmo, assim, de como ter um projeto em uma determinada região, que aí, no caso, é o CFH ali na UFSC, acabou por inspirar outros, né, assim, mas é, foi uma coisa, é um projeto que não está, não continua institucionalizado, né, ele teve o seu fim e aí agora cabe ao Departamento de História e a outros departamentos de outros cursos da UFSC construírem, né, novas possibilidades, assim. Obrigado mais uma vez, pessoal, parabéns, não só ao Lucas, à Isabela, mas ao Alessandro também, as oficinas mantendo um nível de excelência nas apresentações, formidável, e agora, oficialmente, eu abro às 3h40 para as perguntas gerais, a gente tem um pouco menos de tempo dado a tentativa de invasão que eu vi hoje, mas temos, no mínimo, no mínimo, mais 20 minutinhos para as perguntas, por favor, passo a palavra a quem tiveram uma pergunta. Eu quero começar, já que ninguém começou, eu esperei dois segundos, parabéns, Lucas, Isabela, Alessandro, eu acho que o trabalho do Alessandro é um dos pioneiros, eu acompanho a Wikipédia em inglês lá, a Wikedu, eu acho que não tem nenhum trabalho falando de ambiente físico, de descrever o solo, a vegetação das cidades do Brasil, das cidades do Paraná, é um trabalho espetacular que o Alessandro está fazendo, em pequena escala e modelo para os outros, e ao mesmo tempo relacionado com a história, porque ele está selecionando as fontes, está vendo toda essa dificuldade que a gente tem que ler, o trabalho dos alunos antes de publicar, que é um trabalho que nós da universidade nos preocupamos, claro, não vamos, e a gente está usando página de teste por isso, quero dar parabéns ao Alessandro, todas essas suas indagações e os comentários de vocês, a gente já, a gente tem passado aí ao longo do tempo e vocês estão ajudando a gente a construir esse esse embrião da ligação da ciência com, da ciência brasileira com a Wikipédia, né, eu vejo que o trabalho do Alessandro tem o potencial de depois servir de modelo para a sociedade brasileira de ciência do solo, cada universidade cuidar dos dez verbetes da sua mesorregião, até ele é de acordo com aquelas coisas da Wikipédia, a gente pode, poderia atribuir, e ao mesmo tempo é um trabalho como disse o Alessandro, abaixo da exigência que a gente tem para o pessoal, é muito fácil de fazer isso para a Wikipédia, é questão do treinamento mesmo, e ao mesmo tempo serve de base para o pessoal da história lá, contra os negacionistas como um todo, você fazer o levantamento da cobertura vegetal, o original, qual era a vegetação, o que está, qual o uso do solo atual, é a coisa mais banal para vocês mapearem o uso do solo, e colocar nos verbetes, e o pessoal da história utilizar essas fontes para combater os negacionistas das queimadas, que a gente tem uma nova classe no Brasil, negacionista de queimada, o Brasil é pródigo em negacionistas da ditadura, negacionista da queimada, negacionista de tudo, nós temos as nossas, a nossa própria espécie de negacionista, né, e a gente acredita pelo menos que essa popularização da ciência, como dizem, como diz o pessoal da SBPC, ou divulgação científica, vocês estão fazendo, é um fermento que vai, que a gente quer transformar num trabalho institucional mesmo, vai ficar muito bonito, vocês estão de parabéns pela iniciativa, e os percalços, é como o Alessandro Capitô, né, a gente está aprendendo para caramba, só com os percalços, né, parabéns. Obrigado, Valério, o Valério foi uma das pessoas, né, que junto com o João e a Giovana me ajudaram muito aí nesse processo, com as minhas dúvidas que eu inundei eles, e, de fato, né, a gente está tentando, então, a gente trabalhou como um projeto piloto agora, a gente quer preparar um relatório e ver como é que as coisas vão andar no próximo semestre, e aí, tentar levar para a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, que, para mim, é muito fácil, né, a minha orientadora de doutorado é a presidenta, então, mando um WhatsApp para ela lá, para a gente tentar, de fato, tornar isso algo que se aplique em nível nacional, né, se a gente tiver, é muito fácil, né, você tem gente com grande capacidade para fazer isso. E aí, esse aspecto, do uso da terra, a gente não inseriu ainda no projeto, é uma coisa que a gente quer inserir, mas aí a gente está pensando em ter um pouquinho mais de cargo horário na disciplina, né, que vai demandar algumas coisas a mais, e aí, o João Ribeiro colocou ali do Open Street Map, né, que o Célio comentou antes comigo, que poderia muito bem contribuir trabalhando no Open Street Map, né, então, a gente não trabalhou ainda com isso, dependeria daí dos alunos terem algumas outras, alguns conhecimentos prévios, né, de dados geográficos, de trabalhar com mais de satélite, que eles ainda não têm, mas são coisas que estão em mente, assim, né, a gente está fazendo uma reformulação do currículo e são coisas que a gente, de fato, tem em mente, né, porque os dados estão aí, né, a minha grande crítica, né, eu lembro, eu e os meus colegas de mestrado, a gente brigava com os professores porque as nossas teses e dissertações e os dados morriam dentro dos armários lá, né, isso já tem que ir para a população, tem que ir para a população. Agora, a gente está encontrando maneiras de se fazer isso e tomara que dê certo, né, que mais pessoas nos auxiliem. Entrem nesse, subam nesse barco, né, certo? Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Bom, da minha parte, a Universidade Tecnológica ou de Tecnologia? Tecnológica Federal do Paraná? Aparentemente, ela já está com uma iniciativa correndo sobre a questão do licenciamento de conteúdos, né, e isso é algo formidável porque nos permite alimentar os projetos, especialmente o Comus, mas não apenas o Comus, com material validado de confiança de conteúdos acadêmicos. E aí, minha pergunta para o Lucas e para a Isabela, se vocês conhecem uma iniciativa parecida dentro da Federal de Santa Catarina e, independentemente da resposta, seria algo formidável para o grupo de vocês capitanearem aí dentro uma iniciativa de, não chamaria de advocacy, né, mas de fomento da utilização de licenças abertas, especialmente em plataformas com bastante conteúdo ou acervos de museus, etc. E o João lembra que sem restrição de uso comercial e de obras derivadas, mas Lucas e Isabela, por favor. em relação a iniciativas como essa na UFSC eu não sei, eu não conheço, mas, enfim, eu, essas semanas, faz duas, três semanas agora, não vou lembrar, eu defendi meu trabalho de conclusão de curso e o coordenador do curso era um dos, 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 dos membros da banca e ele levantou essa questão, né, ele falou assim, putz, que interessante seria se a gente pudesse, né, ter trabalhos de conclusão e trabalhos que se envolvessem, se engajassem, né, nesse tipo de iniciativa que, no caso, eu estava falando sobre o Wikipedia no trabalho, né, em relação a isso, eu acho que é uma, uma boa questão para levantar também para eles, assim, né, para deixar de, enfim, essa própria iniciativa da UTFPR, eu acho que é muito interessante, ela pode servir de base, né, para que várias outras universidades sigam esse, esse caminho, né, e eu acho que a UFSC tem uma, um histórico, digamos assim, né, de sempre adotar esse tipo de iniciativa, assim, relacionada ao conhecimento aberto, a divulgação do conhecimento, acho que pode ser bastante interessante para a própria universidade, né, acho que é uma, uma coisa, inclusive, que vou conversar com o orientador, que é o Rodrigo, para a gente ver como que isso pode ser feito, boa, boa questão. Não sei se tem mais alguma coisa, Célia, que tu tinha perguntado, desculpa. Não, a minha questão era, pelo menos agora, nesse momento, foi essa relacionada às licenças, né, e a minha sugestão, se vocês me permitem, eventualmente a gente vai com muita sede ao pote, ou de uma maneira muito ambiciosa, mas a ideia, pequenos relicenciamentos podem servir como um piloto, como algo que façam as organizações, as instituições a perderem o medo disso, né, então, porque se você chega, as pessoas têm muito medo da questão do uso comercial, então, tem uma série de estratégias que eu imagino, assim, que dá para você fazer com que as pessoas enxerguem essa questão com outros olhos, mas isso a gente pode debater no Slack, em outro momento, eu não quero monopolizar o espaço aqui. por favor, pessoal, mais perguntas. Eu tenho mais uma, Célio, para o Lucas e para a Isabel, que é uma das, até o, ai, desculpa, o Lucas, acho que o Felipe levantou a mão, vou deixar o Felipe fazer a pergunta, porque eu já falei demais hoje. Boa tarde, pessoal. Eu acho que vou um pouco na linha do que o Célio falava, mas é uma pergunta para todos, na verdade, porque eu fico pensando, a minha área é da física, eu estou na UFPE também, estou no mercado, e aí, eu fico pensando nessa questão de fluxo de informações, claro que a gente tem duas áreas distintas aqui, uma da área das agrárias, do plano solo, e o pessoal da História na UIC falando sobre história, a princípio, dois campos diferentes, eu não enxergo como diferentes, mas a gente trata como diferentes, mas eu fico pensando no fluxo de informações, como é que vocês enquadram esse trabalho que a gente faz de remitar a informação e alimentar a Wikipédia e os outros projetos dessa maneira. E um termo que o pessoal fala dentro da educação é mídia e educação, aí tem outro termo, é educomunicação, tem vários termos, mas eu vejo isso pelo lado do fluxo de informações, eu não sei, se consegue definir o que é isso que a gente faz, a gente está trabalhando com a criação e também com conhecimento, mas, no fundo, consegue definir esse trabalho que a gente está fazendo? É mais uma pergunta que eu me senti. Então, assim, eu acho que essa bomba eu deixo para os meus colegas responderem, mas, assim, uma coisa que eu queria colocar em relação ao que você está trazendo é uma coisa que a gente no História e na Wiki vem debatendo muito, que é justamente mostrar para as pessoas que esses dados existem, por exemplo, um uso bem prático disso. todo mundo que trabalha com licenciatura precisa montar slides e todo mundo que precisa montar slides precisa de imagens para esses slides, por exemplo, precisa de conteúdos em imagem, pictográficos, para que possa ilustrar alguma coisa, e uma coisa que não ocorre em absoluto para os estudantes de História, por exemplo, da minha turma que estão fazendo estágio docente junto comigo é procurar essas imagens via Commons, então, acho que é só um exemplozinho de necessidades que a gente precisa construir, na verdade, porque as pessoas não conhecem essas possibilidades dentro das plataformas Wikimedia, e trabalhos de divulgação como os que a gente conversa que acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com mostrar que existem opções que não jogaram a imagem no Google e aí depois ter que dizer para os seus alunos bom, estava no Google, não sei quem fez, não sei de onde saiu, e enfim, acho que isso tudo se relaciona muito com o que a gente vem falando sobre o próprio, a própria questão do negacionismo, a própria questão da problematização das fontes, que é uma coisa muito atual, não só na história, mas cada vez mais a problematização das fontes é um problema mundial, então acho que também é uma ponte a ser feita entre os projetos Wikimedia e esses desafios que a gente tem. Não sei se ajudou, mas fica aí mais uma pergunta. Eu não sei se o Lucas quer complementar, eu, essa parte conceitual, assim, a ajuda das agrárias, a gente chega, entramos por último no bairro, mas eu vejo como uma questão de acessibilidade, talvez, porque as coisas estão aí, mas o acesso é muito difícil a esse conhecimento, a esses dados, e eu acho que é uma, de certa maneira, uma forma de dar acesso a quem precisa, né, a quem pagou, né, porque foi quem pagou a pesquisa. Bom, eu não sei se eu compreendi perfeitamente a pergunta, mas eu acho que isso toca algo que é mais amplo do que simplesmente a gente está falando de conhecimento aberto, mas é a prática da ciência aberta. Então, essa questão do licenciamento, ela é muito importante, né, nesse ponto, não só naquilo que a gente produz, o resultado final da pesquisa, mas todo o processo. Então, se eu tenho um banco de dados que ele é aberto, ele é acessível, ele está numa licença aberta, se eu utilizo ferramentas que estão disponíveis, que não são ferramentas fechadas, ou que são ferramentas de difícil acesso, para processar esses bancos de dados, por exemplo, eu permito que os meus pares, que outras comunidades científicas possam replicar o meu experimento, por exemplo, ou o meu percurso científico, e isso se relaciona diretamente a uma das principais questões da epistemologia no século XX, que é a questão da verificabilidade da ciência. Claro que eu não vou entrar aqui nas minúcias de ciências humanas, ciências exatas, ciências mais experimentais, mas a questão de você permitir que os seus pares possam percorrer o caminho científico que você fez ao longo da sua dissertação, ao longo da sua tese, tendo acesso aos mesmos bancos de dados e às mesmas ferramentas, isso é algo formidável, e a questão da licença é importante nesse ponto, e aí isso toca esse ponto que eu disse que é muito maior, que é o da ciência aberta, não basta você lá no final publicar a sua tese, o seu artigo numa licença aberta, isso é importante também, mas você permitir que as pessoas tenham uma visão do todo, um acesso à... a reproduzir os seus passos e verificar se você cometeu erros eventualmente ou não, e volta a dizer aqui, cometer erros não há problema nenhum nisso, isso que eu acho que é o... o ouro, digamos assim, da prática científica, não devemos nos privar disso, não devemos nos envergonhar disso, e aí, mais uma vez, conhecimento livre, licenças, isso toca todas essas etapas. Pessoal, minutos finais, não... claro que a gente, a ideia, volta a dizer, a gente manter contato, existem inúmeros canais para que a gente mantenha contato, existe até um canal não oficial aqui, mais cito, vocês conseguem encontrar muitos de nós no Telegram, no grupo da Wikipédia do Telegram, é um grupo bastante ativo, mas já também, volto a dizer, o Slack, o nosso, mandem um e-mail disponível não só no nosso portal de educação da Universidade, mas também nas próprias apresentações, quando a gente encerrar essa oficina aqui no dia de hoje, isso não significa que a gente vai encerrar contato, mas caminhamos aqui para os minutos finais dessa oficina do dia 16, mais perguntas aí para o Lucas, para a Isabela, para o Alessandro. Eu tenho uma... Ah, Valério, vai lá. Eu queria perguntar para eles, eu estou vendo o que a gente tem, estamos o Brasil bem representado e tal, qual a abertura para nós apresentarmos nos cursos de vocês as nossas atividades também como uma forma de apoiar o trabalho interno, esse trabalho burocrático de convencimento institucional que a gente e vocês estão comentando. Eu estou pensando, nós somos aqui 25 nessa época de pandemia interessados, realmente interessados e motivados com esse trabalho, que a gente pode pensar em, além dessas nossas oficinas que estão sendo, está ficando esse registro muito interessante do que vocês estão construindo, do que nós estamos construindo, mas também eu acho que vai ser uma possibilidade para o nosso grupo fazer essa proposta mesmo de casar uma atividade do Lucas com do Alessandro, o Lucas apresenta o pessoal da história e o Alessandro fortalecendo lá com o pessoal de casa, eu também enfrento essa mesma dificuldade, eu estou vendo trabalhos legais que vocês estão fazendo e estou querendo, procurando maneiras, o Lucas talvez tenha, está tendo boa habilidade para fazer essa divulgação, ele está em todas as mídias, o que vocês acham dessa ideia? Valério, desculpa, eu não sei se eu entendi direito qual é a ideia especificamente, seria juntar um grupo para ir até a universidade e apresentar a possibilidade, enfim, tentar fazer o convencimento de trabalhar com conteúdo aberto, seria isso? Isso, isso, já a partir dessas nossas relações que nós estamos criando aqui, de Ilhéus com Floripa, com a UTPFR, falei certinho, Alessandro, o TPFR, o ESC, Sampa, Casper, USP, então, acho que seria, eu, pelo menos, estou achando isso uma coisa interessante da gente combinar, de, quando vocês pensarem, sei lá, em eventos internos, eu tenho visto tanto as lives de Instagram no meu, no meu colegiado, algumas no limite da anticiência, que tem me incomodado, eu acho que talvez fosse interessante a gente fazer isso, convidar o Lucas um dia aqui na UESC, o Alessandro, meus colegas de solos. eu imagino que, não sei, talvez, acho que as pessoas, elas não conhecem, né, as possibilidades, e eu acho que essa possibilidade do uso no ensino, ela é, tem, 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 um potencial muito grande, e, eu não sei se, talvez, até mesmo, elaborar alguma, alguma espécie de documento, com essas experiências que possa servir, geralmente, isso vai ter que, para ser institucionalizado, vai ter que passar pelos núcleos docentes, estruturantes, né, coisas nesse sentido, então, não sei se, se, uma espécie de documento, talvez, em diferentes áreas, pudesse servir de, de uma maneira de, levar as suas pessoas, e aí, claro, né, conforme as pessoas têm interesse, a gente poderia trabalhar com oficinas, mas, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que é super viável, eu acho que essa, essa ideia de juntar mais experiências, né, eu acho que é muito interessante, eu acho que a própria questão da TFPR, já é uma, um impulso, né, porque já existe uma iniciativa institucional, nesse sentido, assim, de universidade, etc, então, eu acho que, de repente, a gente tentar se organizar, depois daqui, para conversar, tentar definir, pensar estrategicamente, até, quem são os contatos que a gente pode fazer, eu, por exemplo, acho que o departamento de história da UFSC, estaria aberto a isso, né, e daí, a gente sabe, por exemplo, que na biologia, tem já um trabalho, de alguma forma, com, com esse tipo de, de funcionamento, de, de licença, então, acho que a gente pode, né, tentar, talvez, fazer um mapeamento melhor, de onde que tem gente, né, para realmente, começar um diálogo mais, mais específico, assim, eu me, eu me disponho, Valério, se quiseres me mandar um e-mail, depois me chamar no Telegram também, a gente já, já pode começar a pensar isso, assim, e quem, claro, quem estiver também interessado. Valério? Sim, não, exatamente isso, eu acho que a ideia é essa, seu galo é a estrela principal do, da live, obviamente, né, são dois galos, eu vou conversar com o pessoal dos solos aqui, meus colegas da, da popularização da ciência lá do caminhão, para o Alessandro fazer uma apresentaçãozinha dessa aí, para ver se eu consigo atrair-nos também, né, a ideia de, de fortalecer em casa também, eu acho que eu gostei muito da apresentação do, do Alessandro, e eu acho que, nessa área, como é uma área bem consolidada, talvez o Sturman, o Célio já fez os handouts, né, aquelas fichas para estatística, espécie, então, para a sua área, esses conceitos super básicos, talvez dê até para fazer um handout daquele, uma ficha daquela, com instrução básica, que pode multiplicar, né, Você diz para como, como estruturar o trabalho, isso? Isso, como estruturar o verbete, o, as, nas broxuras, a gente tem lá, como escrever um verbete estatística, como escrever um verbete veterinária, o Célio que fez esse trabalho, que eu gosto muito, como escrever um verbete sobre uma espécie, eu não estou enganado, tem uma lista bem interessante, A gente usou como modelo uma série de materiais que haviam sido desenvolvidos pelo Wikedu, uma organização que lida especificamente com educação, com o uso educacional dos projetos, e eu acabei de compartilhar com vocês o link aqui na, no chat, o br.ikmedia.org, .org, barro wiki, barra bruxuras, se vocês desceram, tem a barra de rolagem, lá embaixo tem comunicar ciência em estatística, e comunicar ciência em veterinária, ambos feitos em parceria, o apoio foi do Wikimovimento Brasil, mas organizado aí, no contexto do CPI de Neuromate e FAPESP, mas é tudo licença aberta, dá para a gente reproduzir, fazer isso, aliás, eu mais uma vez volto à ideia de que o Wikimovimento Brasil aqui não quer, a gente não se apresenta com a ambição de liderar as coisas, mas na ideia de que a gente faça parte de um grupo, de uma rede bastante horizontal e proativa para fomentar isso tudo. Então, mais uma vez, peço não só a presença de vocês aqui, mas palpites, iniciativas, interferências, a gente vai conversando e buscando consenso e fazendo coisas que nos pareçam mais importantes, a gente consegue conduzir isso nos nossos ritmos sem problema algum. Pessoal, temos quatro e sete, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos nesse dia 17 de dezembro, de todas as pessoas, agradeço especialmente aqui ao Alessandro, ao Lucas e à Isabela, pelas apresentações fabulosas. Espero que os contatos não morram aqui, a gente continua enchendo o saco um do outro ao longo de 2021. Volto a dizer que a ideia do relicenciamento do Advocacy é algo que dá para a gente fazer dentro das instituições, cada um na sua faculdade, por exemplo, uma organização em que trabalha, isso é algo bacana. Dá para a gente colocar como uma meta para 2021 ter pequenos exemplos, pelo menos, para que a gente possa apresentar no final de 2021, por exemplo. Agradecer também aos apoiadores, que permitiram essa sequência de oficinas, eu disse para vocês que ela foi organizada pelo WMB, pelo WIC Movimento Brasil, mas contou com o apoio de um outro grupo de usuários, o WICP de Education, e também com o Creative Commons Open Education. E declaro oficialmente aqui encerrada a nossa oficina, mas antes da que a gente desligue as câmeras, eu desligue tudo, volto o microfone a vocês para quem quiser também falar alguma coisa. Bom, eu quero agradecer novamente o auxílio até aqui, foi, acho que é uma experiência muito prazerosa essa colaboração, e eu espero poder, ano que vem, voltar com novas experiências desse projeto que a gente está desenvolvendo e que sai com novos colaboradores. E desejo que 2021 seja um pouquinho melhor que 2020, já vai estar ótimo. Então, gente, só agradecer a todo mundo que ficou até agora, todo mundo que aguentou a gente falando de várias, várias, várias coisas, agradecer o pessoal do WMB pelo convite, acho que foi muito massa, a gente ficou bem feliz mesmo de estar podendo estar aqui. e é isso, a gente se vê de novo em 2021, acompanhem a gente ali nas nossas redes, que nesse momento a gente está nessa pausa, que a gente comentou um pouco aqui, mas muito em breve teremos novas coisas, novos projetos, e é isso. Obrigada a todo mundo. Também queria agradecer, obrigado, Célio, pelo convite, obrigado também a todo o RIC Movimento Brasil e demais pessoas aqui pela, pela, por ter comparecido, né, e sempre também nos apoiado, nos incentivado bastante, pra gente, é bastante importante estar aqui, né, nesse espaço especificamente, desde a primeira oficina a gente acompanha, agora é muito bom estar podendo aqui também falar um pouco sobre o que a gente faz, né, sempre muito inspirador, né, estar no ambiente compartilhando experiências, né, e sabendo que, enfim, a gente está, na verdade, fazendo um trabalho pequeno, mas que tantas outras pessoas complementam, né, e assim, é um trabalho muito legal, né, muito realmente, como o Alessandro e a Isabela falaram, assim, é muito prazeroso e muito bom, né, poder fazer parte de ambientes como esse, então, muito obrigado, gente, e bom final de ano, né, boas festas, e espero que ano que vem a gente se veja com mais fôlego. Boas festas, pessoal, bom final de ano a todos, nos veremos e continuamos, seguimos lá no Slack, ou, tal como eu disse, em qualquer outra plataforma de comunicação, eu, mais uma vez, recomendo também, vão lá no Telegram, digitem Wikipedia, grupo em português, a coisa rola solta lá diariamente, e lá vocês encontram também contatos do Brasil inteiro. É isso. E aí,